Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br Estou aqui em Santo André, numa empresa de perícias de laudos veiculares, a Engevel Ela é uma das melhores empresas aqui da região, com certeza, do estado de São Paulo E com o Sidney aqui, que ele é um especialista em avaliações de veículos Mas hoje eu quero fazer um negócio diferente Nós vamos aqui apresentar, com a experiência do Sidney, aqui com mais de 18 mil laudos Veneciais nas costas de veículos que eles fazem aqui todos os dias Avaliações de veículos, procedência, laudo cautelar, laudo para transferência de veículos E nós vamos utilizar aqui toda essa experiência, gentilmente cedida aqui pelo Sidney Para nos auxiliar, auxiliar você que de repente é um leigo no assunto Ou entende um pouco do assunto, está precisando comprar um veículo E vai em busca aí da internet de veículos, vai em diversas lojas ver as opções de veículos Para sua compra, para te ajudar a filtrar, para destacar problemas que eventuais veículos tenham Que você já possa descartar Sempre recomendando que no final, quando você escolher o veículo, aí sim Antes de efetuar a compra, para evitar dor de cabeça, fazer um laudo do veículo completo Exato, fazer um laudo cautelar do carro, onde você consegue olhar toda a estrutura com precisão Puxar a ficha completa do carro, se esse carro tem histórico de leilão, passou por algum sinistro Então depois de você escolher esse carro, depois de você fazer uma pré-seleção Aí sim você faz essa cautelar ou a perícia para você não ficar, ter surpresa futura Ter surpresa no final, que ele com a experiência que ele tem, ele acompanha aqui diversos casos Dessas surpresas desagradáveis, e a gente quer evitar isso A gente quer ajudar você consumidor a fazer o melhor filtro possível antes da compra Beleza? Então vamos começar aqui, nós temos aqui um, deixa eu mudar aqui a câmera Então é isso aí, agora nós vamos começar essa pré-avaliação de um veículo de seu interesse Por exemplo aqui, estamos com o Sidney, vamos olhar esse Corolla Sidney, qual que você acha que é assim, para a pessoa que está indo começar a olhar os carros para a compra O que que ele tem que perceber logo o carro? É, o ideal é assim, você não olhar esse carro num lugar muito escuro, dentro de garagem Às vezes o carro está dentro de uma garagem de apartamento Você não vai conseguir ver, por exemplo, uma diferença de tonalidade de cor de uma lataria Às vezes um capu já foi repintado, você não vai conseguir comparar ele com a, por exemplo, com o paralama Sim Ou né, que nem esse carro, por exemplo, o preto, o preto do paralama pode estar um pouquinho diferente do preto do capu Então você tem que olhar esse carro de preferência num lugar claro, com o sol, o incidente em si E o sol ajuda bastante a você a perceber esse tipo de detalhe Essa é uma dica importante Dia de chuva, não olhe aquele dia de chuva, principalmente o carro todo molhado Porque a lataria acaba molhada, ela esconde muita imperfeição Vai enganar Vai enganar, com certeza É, tem muitos casos aí, as pessoas têm os carros em garagem, escuro Mas, é claro, com um jeitinho é bom combinar com a pessoa que está vendendo Exato Colocar num lugar que seja seguro também para a pessoa, que a gente sabe que hoje também tem É perigoso É perigoso Mas combina num lugar público, de repente Num lugar aberto, para que você possa analisar da melhor forma possível Então, a recomendação, o que que é? Seria dar uma geral no carro, em toda a sua extensão Exato Para comparar a cor Exato O primeiro detalhe aí que você pode ficar atento É dar uma geral no carro inteiro, né? Onde você consegue ver, de repente, uma diferença de tonalidade e de cor E aí você já, ali já é um indício que esse carro pode ter sofrido uma colisão Ou uma pequena repintura devido a algum risco, alguma coisa assim Certo Um 360 no carro, você vai percebendo se tem diferenças de tonalidade De tonalidade De uma peça para outra Exato Isso já é um indício de alguma colisão, alguma repintura, alguma coisa aconteceu Perfeito Uma segunda etapa seria, por exemplo, para uma pessoa com pouca experiência Exato Seria as folgas que existem entre peças, né? Entre um paralama, por exemplo E o capô E o capô, ela deve se manter em toda a extensão do comprimento do veículo, né? Sim, por exemplo, aqui no caso, tem um pedacinho do dedo Esse mesmo pedacinho tem que estar Tem que se manter Tem que se manter Não pode ter uma diferença maior Exato Quando você olha aqui, por exemplo, do paralama para a porta Certo De cima e embaixo, a diferença, a folga entre o paralama Tem que ser uniforme E ela tem que ser uniforme Então, se você está olhando o carro, né? É uma coisa que você consegue ver com uma certa facilidade Você viu que a folga, ela não está se mantendo Em cima tem, sei lá, uma determinada medida Embaixo, ela está menor ou maior É sinal que essa peça, ela sofreu algum problema E aí vem com calma em todo o carro Vai olhando em todo o carro, tá vendo? As folgas entre peças são um indício, né? De que... É, aqui é sujeira no peixe, né? É, aqui é sujeira Perfeito Uma terceira dica que a gente estava comentando aqui Que o Sidney ressaltou É a questão dos pneus Estado de pneu Comparando com a quilometragem Para ver se não houve adulteração, enfim O que você pode falar para a gente, Sidney? É assim Se você está comprando um carro que está com 20, 30 mil quilômetros Até 40 mil quilômetros Normalmente, esse pneu deve ser original ainda Ele não deveria ter sido trocado E uma coisa que você consegue olhar isso É a data de fabricação do pneu Que tem a semana, a semana gravado E o ano da fabricação do pneu Sim Então ele fica aqui, ó Que é o dote, né? Você vem aqui do início do dote E lá no fim tem a semana de gravação do ano A semana 21 e o ano de gravação, 2015 Que bate, tem que bater com o ano de fabricação do carro O ano modelo do carro Dando um exemplo desse carro Esse carro é 2015, né? Ele é 2015 Esse carro está com aproximadamente 30 mil quilômetros Certo E ele continua com o pneu original Sim Se você está comprando um carro Que está com 20 mil quilômetros 25, 30 mil quilômetros E você vai olhar E o carro é 2015 E o pneu já é 2018 Sim Alguma coisa aconteceu, né? Uma coisa está errada Alguma coisa está errada Ou esse carro, o cara baixou a quilometragem do carro, né? Sim Outra evidência de quilometragem é internamente Quando você está com um carro de 10, 20, 30, 40 mil quilômetros O volante, a pedaleira O câmbio, né? O câmbio, a maçaneta do câmbio É coisas que você fica com a mão Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá Ele deve estar praticamente sem desgaste Sim Porque é uma peça que com o tempo Ela acaba se desgastando De você ficar segurando Sim Só ressaltando alguns casos, né? Que nós temos uma matéria no blog Detalhando a questão do pneu Vou deixar o link embaixo desse vídeo Algumas pessoas falam Ah, mas tem gente que troca os pneus Para pôr um pneu mais largo Mais uma roda mais esportiva Até aí, tudo bem Por isso que é bom verificar os outros itens É nunca um item só Exato, exato É um conjunto de verificações Para você detalhar realmente O estado do veículo que você está comprando Então vamos lá Parte interna Então, quando você vai para a parte interna Um carro com 10, 20, 30 mil quilômetros A condição interna do veículo Ela entrega isso Você tem que estar com tudo muito novo Sim Dificilmente você vai pegar um carro De 20, 30 mil quilômetros E vai apresentar desgaste no volante Volante, né? Desgaste na pedaleira Do cara ficar acionando Desgaste na... Aqui onde encosta o cotovelo, né? Aí onde encosta o cotovelo Desgaste de atrito com os dedos Com a unha Sim, verdade O carro tem que estar zero Impecado Se você percebe que você tem desgaste nesses lugares Provavelmente é uma condição para você ficar desconfiado da quilometragem Sim, sim Pode não estar mais original Aqui, por exemplo, o carro condiz com a quilometragem dele Exato Certo Vamos para mais uma verificação agora Ah, lembrando aqui O nosso amigo comentou aqui A questão do data de cinto de segurança Exato Como é que... Então... É um pouco mais avançado esse tipo de avaliação Mas... Quando você bate Normalmente O airbag abre E o cinto trava E você obrigatoriamente tem que trocar o cinto de segurança Certo Esse é um item um pouco mais técnico Mas é assim Você está desconfiado do carro Se você viu Acha que o carro tomou uma pancada Puxa o cinto de segurança para fora Vai ter a data de fabricação do ano De fabricação do ano Que tem que bater com o ano do veículo Aí você... Se você achar que o cinto de segurança Não... Se você ver que o cinto de segurança Não está batendo É sinal que aconteceu alguma colisão com esse veículo Vamos tentar pegar aqui Deixa eu esticar o cinto Vamos lá Com relação ao cinto de segurança Está aqui a marcação A gente... Estou dando uma mexida aqui Mas está dando para ver ali 20... 22 do 5 de 2015 Acho que é isso, né? Correto Essa é a marcação do cinto de segurança Então quando eu vou... Se o carro sofrer uma grande avaria Que acionou o airbag Ele vai ter que ser trocado A maioria dos carros Os carros nacionais todos Os mais seminovos, né? E os carros importados A maioria deles vem também Com a data no cinto de segurança Mais uma dica Um pouco mais avançada Mas para quem é curioso aí Quiser mais uma dica de verificação De compra de carro Está aí Boa dica Vamos lá Continuando aqui com o Sidney Uma avaliação agora Da parte de motor O que é legal a gente falar Sidney Aqui na questão De uma avaliação Para o leigo O que é importante ele olhar Na hora que ele estiver fazendo A filtragem de um carro Para comprar Então outra coisa Que não é difícil De você perceber É o seguinte Os parafusos de fixação De capô De paralama Os parafusos de fixação Esses daqui Todos vêm pintado Na cor da fábrica Está vendo? Do veículo Sim, sim, sim Então se você pega um parafuso Que não está mais Na cor do veículo Sinal que esse parafuso Foi substituído E sinal que aconteceu Alguma intervenção Alguma coisa aconteceu Com essa peça Outra coisa Que acontece também É que Às vezes o cara Até usa o mesmo parafuso Mas ele Na hora da montagem Da desmontagem Ele acaba colocando A chave para soltar E aí Ele arranca a tinta Ele machuca Ele machuca Exato A tinta Vai ficar marcado Aqui na cabeça do parafuso Vai ficar marcado Na cabeça do parafuso A entrada e a saída Da chave Para fazer essa desmontagem Sim E isso é um sinal Que essa peça Esse lugar Teve uma intervenção Por parte do funileiro De alguma oficina Certo Outra coisa Que a gente costuma olhar também Que já é um pouquinho Mais detalhado É ano de fabricação Das peças Então se tem os faróis Eles tem ano de fabricação Tem etiqueta O radiador Ele tem ano de fabricação Também Então isso a gente consegue Ver Se eles ainda estão Com a data original De fabricação do carro É uma coisa um pouco Mais detalhada Que na cautelar No laudo cautelar Vocês levantam tudo Exato No laudo cautelar A gente olha Todas essas datas De fabricação Para ver se o carro Continua Com as peças originais Dessas peças Principalmente mais importante Aqui Que se bater aqui Na frente Vai ter uma Se for uma pancada Muito forte Vai ter que trocar O radiador Ou uma peça importante E aí você vai Comparar as datas Exatamente Perfeito O que mais Que a gente Poderia Falar aqui Uma outra coisa Que a gente Que um leigo Facilmente pode pegar É a questão Do airbag Sim A luz do airbag No painel Então O que você faz Na hora que você Dá na chave Que acende a ignição A luz do airbag Ela vai acender Assim como todas As outras luzes Ela vai acender Você liga o carro Depois de alguns segundos De montadora Para montadora Mas varia pouco De 3, 5, 6 segundos Obrigatoriamente A luz do airbag Tem que apagar Certo Ou seja Então Você sabe que aquele carro Tem airbag Você ligou a chave Não acendeu a luz do airbag É um problema já Pode ser um problema eletrônico Mas pode ser Algum indício de algo Que ocorreu com o carro Exato É um problema Então ligou A luz tem que acender Do airbag O carro começou a funcionar Depois de alguns segundos A luz do airbag Tem que desligar Certo O módulo faz uma verificação Vê que o airbag Está intacto Está em operação E aí ele desliga a luz Certo Essas etiquetas É possível falar alguma coisa? Essas etiquetas de De chassi Essas etiquetas Que são etiquetas De chassi De final de chassi Essas etiquetas Elas têm que estar Intactas Não pode estar Pode ser sinal De que mexeram Não, não Ela é autodestrutível Se você tentar Tirar ela Por algum motivo qualquer Para substituir Colocar em outro carro Ela não é possível Fazer essa substituição Então ela tem que estar intacta Tem um no compartimento Do motor Dentro da coluna Da porta E tem Às vezes no assoalho também Perfeito Perfeito Legal E aqui Uma dica extra Fala aí Uma outra dica Bem simples Você chega para ver O carro E vê a placa Do carro Amassada Geralmente O cara manda arrumar O carro inteiro E esquece Da placa Geralmente a placa Está com indícios De amassamento De que foi Está judiada Está judiada Exatamente E não é aquela judiada De uma encostadinha É uma coisa É que ela está toda Foi Na verdade Voltaram a placa Tentaram voltar a placa Desamassar ela Então isso também É um indício Que você olha A traseira Dianteira Você bate o olho E fala Por que o carro está zero E a placa está amassada Certo Alguma coisa aconteceu Uma batida traseira Ou uma batida frontal Perfeito Mais uma dica aqui Com relação A lanternas e faróis Fala aí Sidney Outra coisa Que não é difícil De você perceber É uma lanterna Uma lanterna Um farol Que está Que está diferente Da lanterna original Ou seja Às vezes você já tem Um carro Com uma lanterna Que já está com Um pouco já Opaca Sim Pelo desgaste do tempo Desgaste do tempo De anos No sol Na chuva E você olha Uma lanterna Perfeita Perfeita Novinha Você fala Opa É não é o caso Desse aqui Porque o carro Bem novinho Esse carro está perfeito Esse carro está perfeito Mas você pega A lanterna traseira Farol dianteiro Onde você vê Uma diferença de cor Certo Você percebe Que tem uma lanterna Um farol novo E o carro Não é tão novo assim Perfeito Está com diferença de cor E você já percebe Que esse carro Sofreu alguma Alguma coisa Ou pode ter sido Simplesmente Uma Trocou Porque Quebrou Perfeito Uma coisa Agora importante É a questão Da numeração Do chassi Nos vidros Todos os vidros Tem que estar gravados Todos os vidros Tem que estar gravados Vem de fábrica Essa gravação É o final Do chassi Que vem Vamos pegar aqui Aqui E aqui Você comentou De um detalhe interessante Por exemplo Aqui tem a marcação Inclusive Eu não sei se vai dar Para pegar Do ano de fabricação Do vidro Tem que bater É 15 ali Aqui assim Perfeito Aí está o ano De gravação Do vidro Do vidro Que tem que bater Com o ano De fabricação Do veículo Certo Isso está Você pode olhar Você pode olhar Se todos os vidros Tem a gravação Do chassi Certo Tem que estar Em todos os vidros Perfeito Aqui E aí você acompanha Todos os vidros Do carro Faz a checagem Exato Porque às vezes Trocou Bateu Trocou um vidro Não marca O chassi Pode ter sido Pode ter uma pedra Alguma coisa Também O dianteiro Não é incomum Ele quebrar por pedra Ele quebra mesmo É O lateral Pode ser um assalto Alguma coisa Também Os vidros laterais É um pouco mais difícil Já trocar Normalmente Ou foi alguma Que nem você falou Um assalto Ou realmente Pode ter sido Alguma batida Lateral Que fez o O proprietário Trocar o vidro Perfeito Agora vamos falar Ali atrás Vamos dar uma olhadinha Na questão do step Uma dica importante Do step Eu estava dizendo Eu acho importante Também a pessoa Dar uma avaliada No step Você está comprando Um carro semi novo O carro tem 20, 30 mil quilômetros Provavelmente o step Não rodou Se rodou Muito pouco Num eventual Furo Alguma coisa Ele tem que ainda Estar praticamente Em estado de zero Exatamente Para você ter uma Como comparar Se esse carro Realmente está com Essa quilometragem Que você está comprando Perfeitamente Essa é mais uma Uma dica É um conjunto De opções Que você Pode analisar Para verificar Se o carro Está de acordo Uma coisa interessante Na questão de motor É fazer uma avaliação Né Sidney? A questão de motor Esse não tem vazamento De motor Marca de óleo Porque isso também Vai dar um indício De que o motor Alguma coisa está errada É então O motor O estado geral do motor É uma coisa Que você pode Prestar bastante atenção Que você vai reparar Se esse carro Tem ou não Algum problema mecânico Né? Sim Isso que a gente Está falando Sobre vazamento Empoeiramento Né? Quando tem vazamento Fica aquela poeira grudada De óleo Isso é um indício Que o motor Está com algum problema Pode ser alguma coisa De um simples vazamento Mas pode ser Alguma coisa mais grave E uma dica legal Puxe a vareta Do óleo E a tampa do motor Você abre E você puxa E vê se tem Sinal de borra Sinal de borra Aquela graxa Que com certeza Vai estar dizendo Que aquele carro Tem algum tipo De problema Ele já rodou demais E não trocou O óleo Da maneira adequada O óleo correto Enfim Uma série de fatores Que também prejudicam Você que vai comprar o carro Vai ser o próximo dono Do veículo E a importância Do laudo cautelar É exatamente Esse é o grande diferencial Quando você faz Um laudo cautelar Depois que você Pesquisou o carro Ouviu, fez a pré-avaliação Antes de dar compra A gente sempre sugere O laudo cautelar E aqui está aqui Um caso, por exemplo Pegando um carro aqui Aprovado Ele tem que vir aprovado Dá uma decidinha ali Só para ver Todos os dados do veículo A procedência Queixa de furto Que aparece aqui Histórico Nada consta Nada consta Leilão Verificação de leilão Numeração de chassi É padrão montadora Chassi e motor É verificado no banco de dados Da montadora E do Detran Exato Dos Detrans Aí vem as etiquetas As etiquetas vis Se estão na condição Se estão ok Placa e tarjeta Se está em conformidade Sim A estrutura Toda a estrutura Da carroceria A gente olha Esse carro no chão Média camada de tinta Do carro inteiro Depois põe no elevador Olha o carro por baixo Perfeito Aí vai para a data De cinco de segurança Se as datas de cinco de segurança Estão Estão batendo Aquilo que a gente falou Exato Estão batendo Com o âmbito de fabricação Aí vem todo o histórico Do carro Aí todas as fotos Quilometragem Quilometragem Esse é um outro veículo Não é esse que a gente viu Ele está pegando No banco de dados dele Aqui da Ingevel Vem tudo aqui Para mostrar para vocês É isso aí Muito bacana Tem mais a ficha do carro mesmo A pesquisa que a gente chama Que é uma outra parte Da cautelar Que também faz parte Do processo todo É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Aí das dicas aqui Com o Sid Nessas dicas aí básicas Para você avaliar Fazer um filtro De avaliação Na hora de comprar Um veículo semi novo A gente sabe que é um mercado Extremamente competitivo Tem muitas opções Tem muitas situações Desagradáveis O Sidney está aqui Ele sabe quantos carros Passam aí Com problemas sérios De estrutura Por isso você deve Tomar muito cuidado Para não sofrer aí Dor de cabeça futura Não é Sidney? É Com isso É o que a gente recomenda Antes de gostou do carro Acertou a parte comercial Tudo Vem Faz um laudo cautelar Vem Faz o cautelar Aí tendo o laudo cautelar Aprovado Aí sim você vai E efetiva a compra Vai para o banco Paga Vai para o cartório Reconhece firma E aí pelo menos você Já fica seguro Seguro Vai dormir tranquilo Na hora de comprar Exatamente Veículos e veículos Com qualidade de procedência E qualidade No seu No seu aspecto Geral Você viu aí Que eles tem aqui Na Ingevel Uma estrutura incrível Eles atendem todo o ABC Exato E uma coisa Você está vendo Aqui no final Eles tem o elevador Que isso a gente não comentou Mas é bacana Porque aqueles levantam o carro Você pode ver o carro Por baixo E ver Tirar todas as suas dúvidas E saber realmente O que você está comprando O Único Dono Tem sempre o intuito De dar dicas Na hora de compra De venda de veículos Em Ingevel Parceira nossa Aqui A gente sempre está Nos socorrendo com eles Vocês podem acessar O site deles Para ver endereços No ABC www.engevel.com.br É isso aí Sidney Exatamente Agradeço ao Sidney Comentem Curta e compartilhe Ajude as pessoas A comprar veículos De qualidade Acesse o Único Dono .com.br E vamos junto Para o próximo vídeo Um grande abraço Até mais